Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou a médium do canal Nem Tudo É Macumba. Hoje eu vim ensinar uma magia, uma prática, para você que tem esse marido mulherengo, safado, sem vergonha, tomar um jeito e parar de procurar a mulher na rua. Ele vai tomar atento, vai tomar jeito, moralmente, não vai mudar. Conduta moral não muda, Macumba não muda a conduta moral. Mas Exu trabalha de maneira que o cabra vá, procure e não consiga. Vá, se ofereça, fique lá. Sei de amor pra dar, de firulinha. A outra na rua, que vocês ficam aí fazendo feitiço, Macumba, pras mulheres da rua, pras amantes, vocês tomam atento, porque a maioria das vezes, seu marido não fala que é casado, não. A maioria das vezes, seu marido fala que ele é solteiro, igual um eremita, soltinho na pista. Seu marido, na maioria das vezes, engana, fala que não tem nada com você, fala que vocês vivem em quartos separados, fala que o relacionamento acabou. Ele é tão trapaceiro, tão sujo, que ele tem condições de sair, passar a noite na rua, às vezes no final de semana, como se nada tivesse acontecido e voltado pra casa. Por conta disso, a outra que tá lá, que não sabe de nada, vai acreditar que o homem é solteiro mesmo. O homem que não tem compromisso com nada, o homem que vive na farra, o homem que vive pagando bebida pra todo mundo. Como é que esse homem vai ser casado? Ela vai acreditar que o homem é solteiro mesmo. Então, vocês podem fazer macumba pras mulheres, vai fazer macumba pro seu marido, pra segurar ele dentro de casa, pro trem dele não subir com outro. É isso que vocês têm que fazer. Meu nome é Renata, eu sou a médium deste canal, nem tudo é macumba. Mas quando é pra falar de macumba, eu tô por aqui. Eu e meu povo. Vamos lá. Uma macumba pro seu marido não conseguir transar com outra mulher. Seu marido é safado, sem vergonha, sai com um monte de rabiola pela rua, se fazendo de santo, de solteiro, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar uma cueca dele. Essa cueca não pode ter sido lavada. Tem que estar com a essência dele, a energia dele. Então, você pega ela, usou, guarda, pra poder fazer o trabalho. Você vai pegar essa cueca, vai dar nessa cueca três nós. Dobra ela três vezes, dá três nozinhos nela. Você vai pegar uma cachaça, uma arafo, que a gente chama, e vai dar um banho nessa cueca de cachaça. Vai pegar ela, vai colocar lá uma vasilha de ágata, vai fechar o fundo do tanque. Eu sei lá o que você vai fazer. Sei que você vai pegar uma vasilha, uma bacia, vai pegar a cachaça e vai lavar ela. E vai intencionar ela. E vai mandingar ela. E vai demandar essa cueca. e vai chamando Exu. E vai chamando Exu e vai falando Exu, que esse homem não suba pra outra mulher, que esse homem não tenha força, não tenha tesão com outra mulher. Que esse homem, diante de outra mulher, que ele broche. Que ele não tenha capacidade de sentar, conversar, evoluir, e ir pra cama com outra mulher. Que esse homem não suba pra ninguém, a não ser pra mim. Que isso é a mulher dele. No momento que vocês estão dando esses três nós, vocês vão acender uma vela de sete dias. Dá um nó, passa ela na cachaça, lava ela, intencionando, chamando por Exu. Vai falar com Exu. Exu, que a partir de hoje, que esse homem não consiga transar com nenhuma outra mulher que não seja eu, fulana de tal. Pra quem que vocês vão pedir? Pro Exu que acompanha seu marido. Ai, eu não sei qual que é o Exu que acompanha meu marido. Você vai pedir pro Exu que acompanha seu marido. Fulano de tal. Digo o nome dele de batismo. Eu estou aqui pedindo a seu Exu, seu guardião, que você não tenha tesão por outra mulher, que você não consiga transar com outra mulher. Vocês vão intencionar pro Exu com o qual o seu marido trabalha. Não sabe? Peça ao guardião do seu marido. Eu estou aqui. Fulano de tal. Fala o nome do homem. Eu chamo pelo Exu que guarda esse homem. Que cuida, que protege, que acompanha esse homem. Que esse fulano de tal não tenha força contra a mulher, não tenha tesão por outra mulher, que ele não consiga transar contra a mulher. Você vai intencionando. Deu o banho de cachaça, vai firmando a vela e vai falando. Pede pro Exu tomar conta e prestar conta. Daí, vocês vão pegar essa cueca depois, que já foi passada pela cachaça, com a vela acesa firmada, com a intenção feita pra Exu. vocês vão ficar sete dias com essa reza. Sete dias. Sete dias vocês vão pegar essa cueca, vão esconder ela e durante sete dias vocês vão firmar nessa vela. Durante sete dias você pega essa cueca e firma nela de novo. Tudo de novo, perto da vela. Exu que esse homem não tenha caminho, que ele não consiga transar contra a mulher. Ao Exu guardião do fulano de tal, que ele não consiga transar contra a mulher, que ele não tenha força, virilidade contra a mulher. Que ele broche com outra mulher. Qualquer outra mulher que não seja eu, mas sempre salientando com nenhuma outra mulher que não seja eu fulana de tal. Que ele só transe comigo fulana de tal. Depois de sete dias vocês vão pegar o restinho dessa vela, vão pegar essa cueca e vão entregar essa cueca junto com o restinho da vela numa encruzilhada macho. Assim, ó. X. Tem que ser feito numa sexta-feira depois das 21 horas. No momento que vocês forem firmar pro Exu, vocês têm que firmar e falar que ele não consiga transar com outra mulher. Que ele pode até sair, mas que ele não consiga transar com outra mulher. Com nenhuma amante, com nenhuma raparigueira da rua, ninguém, a não ser você. Que ele não tenha virilidade, que ele não tenha ereção. Que o pau dele não suba pra outra mulher a não ser você. Quando você for entregar isso, você tem que falar isso. Exu fulano de tal. Se você sabe o nome, se você não sabe, Exu guardião do meu marido, fulano de tal. Que ele não consiga ter ereção com nenhuma outra mulher que não seja eu. Entrega lá o restinho da vela, deixa a cueca na encruzilhada, se puder, deixa um cigarro pro Exu, deixa uma bebida, um copinho que seja de marafo, de cachaça, dê as costas e vá embora. Se precisar você fazer isso, faça quantas vezes for necessário. Mas tenha fé e faça na força do ódio. Ah, dona Renata, eu não tenho fé. Faça com ódio. Ah, eu não tenho mão. Faça em mão, faça com pé, faça com ouvido. Faça. Pra depois não ficar aqui reclamando. É que meu marido sai com um monte de mulher, é que meu marido tem amante, que eu vou fazer macumpra essa amante. Faça pro seu marido. Pro seu marido não ter pau pra subir com outra mulher. Pronto. Como é que ele vai ficar na rua se ele não consegue se enragar? se enrabixar com outra mulher? Ele vai quitar o faixa dele dentro de casa. Muita ché. Força e proteção. Que Deus abençoe a cada um individualmente. Um beijo.